E a epidemia de dengue foi um dos principais temas da reunião entre o presidente Lula e o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, em Brasília. A reunião aconteceu no Palácio do Planalto. Além do presidente Lula, o encontro contou com a presença da ministra da Saúde, Nízia Trindade. Nesta segunda-feira, também em Brasília, começou a funcionar um hospital de campanha cedido pela Aeronáutica para tratar os casos de dengue. O Distrito Federal decretou situação de emergência por conta da doença. Nos próximos dias, o Ministério da Saúde deve começar a distribuir os imunizantes contra a dengue para a rede pública em 16 estados e no Distrito Federal. Nós estamos definindo esta semana essa organização. Os municípios já foram todos divulgados, como vocês sabem. Hoje, nós vamos trabalhar com a faixa de 10 a 14 anos de idade naqueles municípios que apresentaram nos últimos anos o quadro mais intenso de dengue. E também onde circula mais o sorotipo 2, que é aquele que está muito associado a essa explosão de casos que temos visto em alguns municípios e muitas vezes com agravamento. O Brasil registrou em janeiro 345 mil casos prováveis e confirmados de dengue. Em janeiro do ano passado, foram 93 mil. Este especialista em epidemiologia explica por que é tão difícil vencer o mosquito da dengue no Brasil. É difícil induzir mudança de comportamento das pessoas. Então, a gente insiste que as pessoas limpem os seus quintais, os seus jardins, não deixem materiais que possam acumular água. E essa mensagem vai se perdendo e acaba esquecida. Então, também há uma falha do poder público, do governo, de não trazer todo ano de volta essas questões. E mais, a mudança climática, trazendo mudanças no padrão de chuvas e também aumento das temperaturas. Tudo isso vai favorecer a multiplicação do mosquito transmissor, do famoso Aedes aegypti.